Começa nesse dia 1º e segue até o dia 30 de novembro a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária, a AGED, trabalha para manter a sanidade de todos os 40.267 bovinos de Caxias e mais outros 23 mil, somando Aldeias Altas e São João do Soter. Essa vacinação do mês de novembro tem um diferencial da primeira etapa, que nessa segunda etapa só se vacina os animais com menos de 2 anos de idade, de 0 a 2 anos de idade, e a gente espera que todos compareçam aqui como já vem comparecendo. Em algumas lojas de Caxias, as vacinas já estão chegando. Na primeira etapa da campanha, a AGED conseguiu atingir 100% de vacinação em Caxias. Em todo o estado, chegou a 98,87%, graças ao empenho de produtores como dona Edith Paiva, do bairro Sulina, que é criadora há mais de 30 anos e sempre vacina os seus animais. Sempre vacino. Todas as vacinas eu estou vacinando. Agora, nessa etapa, a senhora deve vacinar quantas famílias? É, 10. É, 10. 1.096 criadores devem vacinar seus rebanhos em Caxias, Aldeias Altas e São João do Soter. Só aqui no município, são 675 produtores. Do dia 1º ao dia 30, as vacinas já vão estar disponíveis nas casas agropecuárias. O produtor pode se deslocar já à casa agropecuária, o produtor que é cadastrado com a gente. Se ele tiver dúvida qual a quantidade do rebanho dele, de 0 a 2 anos, ele vem aqui antes. A gente verifica para ele não comprar nem a mais, nem a quantidade de vacina a mais e nem a menos. Para ele comprar a quantidade correta. Obrigado. 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 Obrigado.